Arbitragem veio da Austrália, torcida brasileira, Mr. Brambridge, veio da Austrália pra dirigir esse espetáculo de Fodimau. O Brasil com Carlos, Edson, Júlio César, Ezinho e Branco, Elza Leão, Sócrates e Júnior, Casar Grande e Careca. O Magé se deposita confiança nessa moçada. Atenção, torcida brasileira, apito, abre o vidro. Abriu-se as cortinas e começa o jogo, torcida brasileira. Começa a Copa do Mundo de 1966 para o time brasileiro. Bola-triba desfilando, domina a defesa brasileira com o ataque fechado da seleção da Espanha. Recolhe Edinho soltando para Sócrates, acaba recolhendo outra vez, paredinho, não se afoba. Manobra a bola pertinho da linha intermediária da equipe brasileira, solta para a Júnior, já fez o passe. Vai correndo o Sócrates, recolhe, olha para a frente. O tempo passa. 16 minutos e meio, torcida brasileira. Olha o Brasil do ataque que não dá para a cara, carrega o outro, e não juntou. A bola bateu, entrou, 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 sócrates e a bola, isso é um bem, gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Brasil! Brasil! Brasil, vamos em frente Brasil, vamos lá pra frente Brasil, vamos até essa cara! Socrates, Brasil, vai Brasil que a nossa sétima é muito bom. Camos a Brasil, somos a Brasil, Socrates, Brasil, Brasil, dominó, Tô! Os abraços dos companheiros, a festa dessa torcida brasileira, o grande palco de ralisco estremeçando, gol brasileiro, gol verde e amarelo na Copa do Mundo de 86.